Ele vai lá abaixar, pessoal? Fala aí, pessoal! Tudo beleza com vocês? T-Nex Gameplays! Tamo de volta aqui no GTA V, pessoal! E hoje a gente vai estar patrulhando com essa belíssima viatura Vou usar ela aqui como viatura de patrulhar na rua, assim Porque ela é... Tipo assim, já é meio atunada Pode ver que tá até escrito Speed Enforcement Pra apoiar a gente aí nos... Nos... Onde vai ser mais complicado, entendeu? De alcançar os caras Então eu decidi estar usando ela Vou estar apanhando um radar aqui, ó Deixa eu regular, ele tá metendo multa em todo mundo Vamos regular a velocidade Por ser rodovio, eu vou colocar 100 por hora Não... É... 100 por hora Aí se eu ver alguém que passa pelo menos uns... Sei lá, uns 110 por aí A gente vai abordar Vamos checando ele aqui Não, o Rafael tava jogando GTA V Todo mundo 70 Não sei não, irmão Acho que uns 95 era suficiente Os caras aqui não tão passando de 70 Opa! Levou multa, nego, ali Diminuiu, mas não deu tempo Ele dá multa dos dois lados Ó, 106 esse Dux aqui, ó É o Dux Olha o interior desse carro Perfeitinho também Esse daqui, ó Vou mandar ele encostar Opa! Parou, 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 parou Vamos lá apoiar, vamos lá Vamos apoiar o... A viatura ali Ixi, será que já era? Eu acho que não, hein A viatura desceu aqui, ó Ó o helicóptero ali Tá aqui, ó Deixa com nós É a minha viatura E apanhando pra um panto, velho Já era, já era, já era Já era, cara Já era, já era A casa caiu Opa! Troca de tiro Já era Ó, o indivíduo tava armado ali Do panto Então é ladrão de Ladrão mesmo, né Ladrão Talvez de bando Eita! Parece que meteram o tiro na guarnição aqui Mas vamos consertar a viatura aqui Que essas sirene dela ninguém merece Ó, o da moto Ele deu a volta, velho Filha da mãe Não adianta não Ó, já tá marcado até um pontinho ali, ó Dele Abordar ele aqui É nada Correu? Correu não Vai, tia Sai, libera aí Caramba Opa, correu, correu, correu Tava escolhendo a arma Ele correu Vai, 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 vai Precisamos do helicóptero Pô, o helicóptero já tava em cima Já, velho Com a nossa sorte Então perder Nós não vamos perder ele Cadê o helicóptero? Tá aqui, ó Tá por aqui, ó Um outro dux aqui Deixa eu dar um fix aqui É ruim a viatura quebrando Ó, o helicóptero já tá colou forte em cima Deixa eu apertar a shift Que eu posso escolher um esquema de como bloquear o trânsito pra pegar o cara Mas não vou fazer isso não Vamos tentar pegar ele aqui Que depois abre um painel e eu não sei fechar esse painel Vai, 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 vai Encosta Encosta, encosta Vamos ver se ele vai encostar Olha que carrão, velho Encosta O cara não quer encostar E eu não consigo Fazer ele parar Vamos, fi Vamos ter que derrubar ele, pessoal Infelizmente Eu não gosto de derrubar o motokir Mas vamos ter que derrubar esse Caramba, agora ele acelerou Vamos pedir o trânsito Ou o apoio do Da Rokan Rokan não, né Polícia de moto Não sei se vai vir a de moto mesmo Mas eu pedi o apoio Não, veio uma viatura, eu acho É, veio viatura Se ele frear e eu pegar ele aqui Ele tá enrolado Já era, se lascou Era, a polícia de moto mesmo Eu acho que ele só desmaiou, hein Se não, eu acho que ele desmaiou com a Com o impacto Vamos chamar Ó, não tem o coisa Vamos chamar os Os legis também Cadê a moto? A moto voou aqui na frente Minha moto já sumiu É, vamos continuar nossa patrulha Vamos pôr o teu radar aqui na frente Espera aí, um minutinho só Bom, vamos pôr o radar aqui Velocidade que eu quero Vai ser Aqui vai ser 90 93 Sai daqui de perto Apesar que tá bem tranquilo aqui Deixa eu desligar a luz da viatura Isso Desliguei, né Será assim Os carros parece que não chegam nunca Ué, tá sumindo ali atrás A gente não tá vindo aqui não, hein Tão sumindo lá Vamos remover o radar Caçar outro ponto estratégico Vamos lá Então vamos aguardar Opa Opa Perseguição Perseguição, hein Tem uma rua aqui Nossa O cara é azarado Porque, né Nós já estamos bem no Bem em cima do local Filha da mãe Vai, 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 vai Vai, vamos lá, vamos lá Que da hora Seria as luzes da minha Eita caramba O que você freou, é louco? Minha vontade de dar um tiro aqui E pegar lá na cabeça dele Não vamos fazer isso, né A gente tem que deixar a viatura intacta A ambulância Meu carro, ele é Próprio pra perseguição Ele demora um pouquinho Pra ele pegar, né A saída Mas depois que ele embala Já era, filho Aí não tem boca E é porque eu não tô pisando muito, hein Pra acompanhar Pra pegar ela Mas Estamos chegando já Tem uma viatura aqui na Na cola Nossa O que que aconteceu? Nossa Velho Que tirada Perseguição Em Em alta Velocidade Nossa Se eu pisar Se eu pisar Ele vai embora Pior que ele tá de ambulância Os outros vê E Quer barrar Quer abrir caminho Pra ele Deixa eu ultrapassar ele aqui Outra viatura Tá aqui, ó Não vem Não vem Nossa, calma Polícia O meu parceiro Ficou bravo Que porra Que é aquilo voando Achei que era um disco voador Ali no céu Deve ser um avião Deve ser não Certeza que é Não é possível Tá andando Não vou atirar na ambulância Pessoal Depois o outro fica de Opa Bloquei ali Pegou, hein Bloquei Pegou ele Para, 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 para Nos pneus Não consegui atingir Os pneus Também a velocidade Que ele passou Olha que viatura Linda, velho Nossa O que aconteceu Com a viatura Olha o policial Ali, ó Já ia metendo tiro Já na ambulância Se ele pode Nós Nós também podemos É foda, velho A ambulância é baixa Olha o radar Nosso Tá aqui, ó Vai subir? Não Vai cair o rodovia De novo Tá na nossa área Agora vamos Pedir a Nossa, quase derrubou o motoque Chamando o apoio Das viaturas Da cidade Aqui também Atenção 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 Na frente do DP Será que não tem uma viatura Na frente do DP Eita caramba A viatura apareceu Do nada Sai, sai, sai Nossa Aquele Do Dodge Ali, ó Acho que é um Dodge Challenge Não reparei direito Passou Que passou A milhão Tá com o pneu furado Ele tá acabando Com a ambulância E não pensem Que ninguém rouba A ambulância Eu já vi um vídeo No YouTube Do cara roubou A ambulância E tava fugindo Da polícia A única diferença Que ele parou Esse daqui Ele já não quer parar Mas eu não sei Se os policiais Também tiveram Que furar A ave Sai, cara Aqui, ó Bosta Filha da mãe, velho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ó É carro Também Carro chique Eu acho Eu acho que ele vai Descer ali, ó Por menos O QTH Subir Se ele subir Ah, já era Subiu Tá preso Tá preso Vamos fazer o cerco Vamos fazer o cerco Vamos fazer o cerco Cortar aqui Um shift Aqui Vamos mandar eles Usar a tática Agressiva Agressiva Mesmo Vou dar o tiro Opa Opa Não quero acertar ele Aí, viu só Parou Não é que ele viu Que o tio tava comendo solto A bala rasgou na frente desse gordinho aí Ele Quis correr Já era Prendemos Joelho gordinho Vai Acabou com a ambulância, hein Os quatro pneus furados Aí Viaturas passando Olha Essa viatura Ela some Nossa Tem um assalto Vamos encostar lá A viatura que vai buscar Ele já tá ali Deixa que ele Saia o Restante do trampo, né Vamos lá Vamos lá Movimentação de viaturas Essa aqui ficou grande Devido a perseguição Vamos cortar por aqui Porque ali não abre Bora lá, pessoal Bora encostar lá Nesse assalto Que tá acontecendo É dentro da cidade, né Ó O cara lá já foi preso O nome dele é Jarvis Jarvis York Jarvis York Jarvis York Pior que é, né Tô indo com tudo desligado Pra não Os carros não Querer fechar A viatura Também não chama Atenção, né Um assalto Como eu sei que é um assalto A gente vai Acostar com um pouco Mais de cuidado Aqui Vamos encostar lá Conversar com eles Essas carriuzinhas aqui É mó chata É senhor Se... A galera tá ali Estão acusando um outro Eu não sei o que fazer Não vou prender todo mundo Eu não sei se aquele cara ali É... É o suspeito É, ficou difícil, hein Vai, vaza cada um pro seu canto E já era Parece que escapou um prisioneiro, mas A gente pra chegar lá no presídio É foda, velho Presídio é na onde? É pra cá Acho que é aqui em cima Aqui, aqui, ó Olha lá Onde tá o QRU, ó O que foi que eu falei? Aqui em cima Não quis ir, mas Beleza Nossa, velho Uma perseguição Um ônibus Tá aqui nessas rodovias Aqui, ó É, tá aqui na nossa frente Aqui Eita, eita, eita Vai lá, vai lá, vai lá Bora, 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 bora Sai, sai, sai Sempre olhando já meio à frente Mas a gente já sabe bem a manobra que vai fazer Imagina esse ônibus Nossa, velho Eu ia falar isso Opa Vamos pedir o apoio de Moto Ou da viatura que vim Opa Fechou, fechou, fechou Pega, pega Pega, pega, pega A filha da mãe Um dos pneus Acho que eu acertei Vamos, tio Se a viatura é baixa Mas a gente sobe tudo Não acertei Não acertei os pneus Vou furar Isso daqui Vai parar Vai tomar tiro Nossa, já era Já era Já era Furei tudo De uma pancada Só aqui desse lado Oh, tô freando Nossa Vou parar Vou parar o ônibus De uma descida Dessa Vai, vai, vai Nossa Nossa Opa Nossa, aquele policial Ali tá muito ruim No volante Ficou lá mesmo Opa Ele é lata aqui Se eu vim por esse lado Eu rodo ele Tiro Vai parar Vai parar Perdeu, perdeu, perdeu Ai, cansei até Nossa, só aquela viatura lá O que virou Vai, vamos Vamos sair daqui da rua Vai De joelho aí, vai Joelho no chão, vai Vai, filha Joelho no chão Chamar uma viatura Hello o que? Ai, busca ela aí Caramba, vamos Vamos atender essa ocorrência Pessoal, pra gente Tá finalizando o vídeo Vamos, distúrbio Aí a gente Vamos deixar tudo Pro policial Pra guinchar Ônibus Essas coisas Olha a cidade Que imagem linda Hein, pessoal Digna de uma Print M-head M-head É o nome da mulher Pessoal, lembrando aí Quem curte aí o canal É, temos uma página aí Onde brevemente Estarei fazendo sorteios Nela, velho Nossa Perdi o controle Aqui, velho A mesinha escorregou O negócio Onde fica o teclado Vou encostar ali Deixa eu desligar tudo É um distúrbio Vamos ver o que Que tipo de distúrbio Aí Dependendo se foi igual No GTA IV A gente já chega Aqui na casa Nossa É som Som alto Que merda Nossa Nossa Tá tendo uma festa Não descer aqui Da viatura Deixa eu ligar O alerta da viatura Isso aqui Não tem seta Não Vamos descer E vamos lá É aqui, ó Nossa, velho A altura disso Ah, ela que tá reclamando aí Do Do som alto Eu acho Ah lá, ela mesmo Ela ligou aí Por causa do som alto Pessoal Realmente tá muito alto Tá Tá Horas aí Aqui embaixo Ok, senhora A gente vai lá pedir pra ele Desligar Ou abaixar o volume Eu já vi Eu já vi que era ali O som alto A mulher Só que aí Tava a marcação Nossa, velho Tá muito alto Olha o tanto de carro Parado Olha o tanto de carro parado Aqui, velho Deve tá até uma festa Muito louco Aí dentro Tá aqui Entrando Tá aqui embaixo Aqui, ó Nossa, velho Tá me dando agonia Nossa, velho Tem que ser você, né É, Fred Ele vai lá Abaixar, pessoal Bom, ele abaixou o som, pessoal Foi tranquilo aí Foi tranquilo a festa A festa não, né O negócio aí, ó Todo mundo conversando Ó, o som já baixou bem, ó Já não tá atrapalhando mais a vizinhança O som já não tá mais atrapalhando a vizinhança E bom, pessoal Então a gente vai encerrando o vídeo por aqui Porque essa ocorrência é a primeira vez que eu tive ela Achei bem da hora já, hein Então, é isso aí Espero que tenham curtido Se curtiu, não esquece de tá deixando aquele like Tá se inscrevendo no canal Beleza, pessoal? Então é isso aí Valeu, falou Abraços Até o próximo vídeo E fui!